Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. O EBS 130.GSM é um módulo compacto de um e-mail rack 9,5 com capacidade instalada de 13 chamadas simultâneas para telefones móveis celulares. Pode chegar a 16 canais GSM, modelo EBS 160. Compatível com todos os TBX ZIP de arquitetura aberta do mercado. O EBS 130 CompGSM mantém o padrão e a qualidade da família de placas Comp e na série EBS GSM, cuja é diferenciais técnicos para o mercado de telecomunicações. Equipamentos com certificação da Anatel. Indústria certificada ISO 9001 2.2008. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho